Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Por fim, o sínodo termina. O Papa não aceita as ideias apóstatas que queriam o empurrar. Nós louvamos a Deus por tamanha graça, por fazer que o Papa escute a sua voz, o Espírito Santo agindo e eliminando essas ideias apóstatas, essa quebra com a tradição. Tantos bispos e cardeais lutaram para que se tenha ordenação de mulher e fim de celibato sacerdotal, mas o Papa ouviu a voz de Deus, rezou muito, fez o silêncio devido e assim não deixou passar estas ideias. A Amazônia se converte com a real evangelização, não com a tolerância cega e também com a frouxidão da tradição, dos nossos preceitos. Dom Ascona, cardeal Bernmiller, cardeal Miller tanto avisaram, mas também junto com o cardeal Sarah. Muitos leigos também, de forma piedosa e certa, avisaram e rezaram. E por fim temos esta, digamos que fim. Muitos lembramos que o Papa, bem antes do sínodo, falou sobre a questão do celibato, que é um dom de Deus, que é algo belo. Também sobre a ordenação de mulheres, que não seria seita e até mesmo ele falou para as presentes no momento, que se elas quisessem as fundassem a digamos que seita delas. Muitas pessoas desdenharam destas falas anteriores do Papa Francisco e começaram a xingar e etc. Vemos que esses excomungados agora selaram o seu pacto com o inferno. Ou se convertem ou continuam sendo danados ao inferno com esse xingamento contra o Papa. Vemos uma postura, digamos que ortodoxa no Papa, empresar pela tradição, pela esta parte de que fazer a evangelização não é deixar os seus valores de lado. Mesmo com o concílio Vaticano II e o modernismo crescendo, ainda uma luz sobrou em muitos dos padres. Eles entendem que o celibato é algo a se guardar e a mulher tem um lugar essencial na igreja, que é o banco, rezando. E também que é na família, tendo muitos filhos e etc. Agora, veremos se a obediência dos teólogos da libertação será tão grande assim. Eles que nos acusaram, os tradicionais, de ser devacantes, de desobedientes ao Papa. Vamos ver se eles vão obedecer o que o Papa manda. A Amazônia não necessita de paganismo, não necessita da esquerda, de ONGs esquerdistas. Precisa da Real Igreja de Cristo, de conversões, de civilizar quem está tão perdido no tribalismo indígena. Lembramos São José de Anchieta, o qual muitos soube evangelizar os índios. Muitos soube fazer uma real fidedigna cultura para este país, transformar em um país civilizado. Há pessoas que falam que os filósofos de Boteco, que fizeram isso, que fazem mais que São José de Anchieta. Balela, balela absurda de idólatras. São José de Anchieta foi o marco principal e creio que será do sínodo também. Este marco, tendo uma visão missionária, como teve São José de Anchieta e seus companheiros, com certeza a Amazônia será evangelizada e voltará a quem pertence, a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São José de Anchieta, ora pro nobis. Amazônia será evangelizada e voltará a quem pertence, 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 a